Quero saudar aos meus amigos aleatórios, Joinho, Silvio, Toinho, Zé, Jorge e Evaldo. Quero só concluir algumas coisas. Zé, o seu microfone é a primeira vez que você está reclamando. Na próxima sessão ele vai estar aí para você falar muito. E a questão da divulgação, a gente divulga no meio da internet. Eu acho que o poder da internet hoje é tão grande que suprir qualquer um. Suprir o carro de som, suprir qualquer mais. A catar a sua decisão, vamos fazer também desse outro trabalho. Eu quero dizer a discolocação de Evaldo, do dia 6, a sessão. Convido a todos, também aqui o pessoal da A.I. Web, a pessoa de Assis, quero saudar todos. A eu estar aqui no dia 6, às 10 horas, para a gente fazer essa sessão, essa ambiência pública. Aproveitando o tema da iluminação pública e trabalhando também a questão da segurança do município. Então, desejar a todos uma boa noite. E quero convidar para a próxima sessão, que é a 11, do 4 às 17 horas. Muito obrigado, meu amor.